Ó, quando acontecem atropelamentos em uma BR, os moradores interditam a pista e reivindicam a passarela. Mas é comum, não é difícil a gente flagrar pessoas passando por debaixo das passarelas, atravessando a pista. Será medo de ser assaltado? Diminuir o tempo da travessia? Mas é perigoso. Quem vai contar essa história pra gente é a Inônia Gemiliano, na tela. Os casos de atropelamentos ocupam a segunda posição no ranking de mortes registradas nas rodovias federais da Paraíba no primeiro semestre desse ano. São 22 vítimas fatais e muitas delas atropeladas porque não usaram as passarelas. E embora esses equipamentos geralmente são instalados após protestos das comunidades locais, passam a ser ignorados pelos moradores depois de construídos. Infelizmente, nós temos registros de vários acidentes, inclusive embaixo das passarelas de pedestres. O que mostra, evidentemente, que os pedestres não estão utilizando. Apesar de reivindicarem quando ela não existe naquele local, porém, quando ela é feita, muitos acabam por achar que vão andar um pouco mais, preferem correr o risco e atravessar numa rodovia, mesmo essa rodovia sendo pouco iluminada e os veículos vindo com uma velocidade alta. O que compromete de forma significativa a segurança daquele pedestre que está passando ali. Em poucos minutos que passamos nesse trecho da BR-230 no Jardim Veneza, flagramos um movimento de pessoas atravessando pela pista que era quase o triplo da quantidade de pedestres que usavam a passarela. Seu Milton foi um dos últimos a atravessar e por pouco não foi atropelado por esse caminhão. Mesmo assim, ele acha que o procedimento é seguro. Eu tenho muito cuidado, né, quando eu atravesso pra lá e pra cá. Tenho muito cuidado. Eu sei que o certo é passar aí. Mas o senhor acha que o cuidado é suficiente? Bom, depende. A pessoa não tem que fazer nada apressado, né? Eu atravesso, mas não conselho ninguém que eu atravesso, né? Ele viu que o caminhão passou bem pertinho do senhor ali. Mas eu já estava na triva, né? Nesse outro ponto da mesma rodovia, a situação se repete. Os três ciclistas tentam sincronizar a travessia para escapar dos carros. Um deles conta que quase foi atropelado e mesmo assim continuou ignorando a passarela. Foi a semana passada. Eu passei aqui. Aí enquanto eu... Eu... É... Como é que se diz assim? Enquanto eu falava com um amigo meu, né? Tirei um minuto de atenção, né? Eu falava com o amigo meu. Aí o carro pegou, deu uma... Passou um fino. Aí ele fez tipo uma cobrinha, né? Aí ele ainda... Pra livrar de você. Pra livrar de mim. Aí eu ainda escutei quando ele disse... Rapaz, é a passarela! Todos reconhecem que estão errados, mas continuam correndo o risco para ganhar alguns minutos que nem farão tanta diferença na rotina do dia. Já quanto ao perigo, esses minutos podem significar a vida ou a morte. É errado. E muito. Por que a senhora pára? Porque eu gosto. Eu acho que é mais ligeiro. É mais ligeiro? Ah, é. Você já calculou assim quanto tempo gasta lá em cima e aqui já sabe a diferença? Aqui é mais. Mais rápido. Vale a pena. São poucos minutos de diferença. Vale a pena? Vale não. Mais é melhor. A Polícia Rodoviária Federal, na medida do possível, tem buscado orientar esses pedestres quando nós estamos próximos a essas passarelas. E visualizamos os pedestres passando, tentando passar embaixo das passarelas. Nós conduzimos eles para que façam a travessia de forma segura. Porém, é necessário sim campanhas de esclarecimento mostrando a essas pessoas a importância de se utilizar a travessia segura. Obrigado. Obrigado.